A gente estava aí falando do futuro, vamos falar um pouco do passado, de por que o Campeonato Paulista é tão importante. A gente está revivendo aqui nesta semana no Globo Esporte, momentos importantes do Paulistão. E agora a gente volta a 1992, São Paulo e Palmeiras, um ano importantíssimo para o São Paulo. Foi campeão mundial, voltou e foi campeão paulista. Dá uma olhada. Os portões do Morumbi foram abertos seis horas antes do início do jogo. No estacionamento não tinha vaga nem para a bicicleta. A maioria dos torcedores já tinha comprado ingressos com antecedência. Quem deixou para a última hora teve que enfrentar um pouco de fila, mas sem muita demora. Ingressos no estádio só para assistir da geral. Quem quis em outro setor teve que pagar mais caro nas mãos dos cambistas que agiram livremente. Quantos ingressos você vendeu? Já vendi mais de 20. Uma hora antes do jogo começar, o maior setor do estádio, exatamente o das arquibancadas, já estava todo tomado. Esse aqui é o acesso à arquibancada do Palmeiras. Não tem a menor condição de se chegar lá. Não foi uma fase para nós naquele ano perfeita. O São Paulo ganhou quase tudo em 92. Não tem a menor condição de se chegar lá. Eu já virei de frente para o lance. O Ivaí subiu muito mais alto que minha defesa e jogou essa bola no ângulo. Quando eu caí dentro do gol, eu vi a bola tocando assim na rede e por cima, né? Por cima do gol. Eu não acreditei. Pô, essa bola entrou, né? É possível, ela entrou. Mas não, eu consegui fazer a defesa. Talvez a mais difícil da minha carreira. Aí está ali na pequena área, perto do César. Cobrança, Ronaldo, Luiz, saiu, César. Pegou, soltou, olha aí na volta. Passou, gol, gol, gol! Faltando, acho que cinco minutos para acabar o jogo, nós estávamos vencendo dois a zero. Esse jogo, nós tínhamos vencido a primeira partida. Poderia, acho que teria até de quatro, né? Porque já estava dois durante o jogo. Então, estava sob controle. Foi diferente. Nós começamos a comemorar faltando cinco minutos ainda. E os jogadores começaram a pular e começaram a festejar. Todo mundo pulando, mas eu via no placar, né? A bola rolando. O meu lateral estava pulando, né? A moçada toda lá na frente. E foi quando o Zinho chutou para o gol, a bola bateu na trave, voltou para ele de novo na marca do pênalti e fez o gol, né? Então, eu fiquei muito irritado naquele dia. Ela xinguei a defesa, xinguei todo mundo, né? E o pessoal colocava a mão na minha cabeça. Calma, já está tranquilo o jogo. Foi claro, né? Voltava quatro minutos e a gente não ia sofrer três gols ali nunca.